Bom dia, pessoal. Estou falando bom dia, gente, porque hoje está um sol maravilhoso aqui, sábado, dia 30 de maio de 2020. Quem diria que esse ano fosse ficar assim, né, gente? Quem diria, né? Então, assim, é por isso mesmo, por conta dessa pandemia, o Bente Vita me ajudando aí com o canto, para alegrar, ele quer dizer que ele está feliz, ele está cantando, é porque está bonito o dia, estou vendo aqui as rolinhas comerem, tem saído ali comendo fruta, mas isso é outra história. Estou aqui na oficina, na antiga oficina, porque eu também uso a garagem, uso outros lugares, né, para dizer que essa semana eu estava pensando, né, eu estou, por conta até da pandemia e de estar fazendo trabalho remoto, eu estou tendo, estou tendo um pouco mais de tempo para conseguir desenvolver alguns projetos e eu voltei a fazer projetos para o canal e aí eu estava, quando, antes de voltar, eu estava pensando, gente, mas o momento é excepcional, é diferente, vou continuar falando e vou só olhar a câmera aqui, que eu estou preocupado com a memória dela. Não, está tudo ok, gente, não vou nem cortar esse pedaço. Eu estava pensando, não adianta só eu voltar com o canal, eu estava publicando coisas, mas coisas simples, alguma passagem, hoje na oficina, que é o quadro que eu tenho, que eu mostro mais ou menos o que eu estou fazendo no dia a dia, publiquei uns papos de marceneiro, poucas peças, metade do ano passado para cá, eu publiquei peças, até que deram mais de 300 mil visualizações, mas uma está chegando a quase 400 mil com a cadeira articulável para a piscina, para a área de piscina, um bancão de praça também já, se não chegou, está chegando a 200 mil visualizações, mas eu estava pensando, eu não vou voltar com o meu estilo, que já era um pouco mesmo, assim, de marcenaria mais fácil de se fazer. Eu não vou voltar fazendo peças complexas. O que eu pensei, né? Muito desemprego, estou muito preocupado com isso, porque eu tenho emprego aqui em casa, minha esposa tem emprego, mas dois filhos meus estão desempregados por conta desse problema. Um está empregado, que ele é enfermeiro e tem carência de gente que trabalha com área de saúde no mercado hoje em dia, por conta da pandemia e desse drama que nós todos vivendo, essa tragédia de saúde, mas não é o papo principal disso aqui, isso motivou eu fazer esse papo de marceneiro voltado para as pessoas que estão desempregadas ou que tiveram a renda diminuída por conta da pandemia do coronavírus 19, do Covid-19. Quem era ambulante, trabalhava por conta própria, praticamente ficou sem renda e se não ficou, deve ter diminuído, enquanto que outros que trabalham com alimento, comida e entrega já tem quase certeza que melhoraram, quem trabalhava mais com entrega, né? Então assim, melhorou para poucos, piorou para muitos. Aí bateu uma preocupação, eu falei, eu vou voltar a fazer peça, te estilo, aí eu olhei para uma banquetinha que eu tenho lá na cozinha, que eu uso ela até hoje, que na época eu só fiz com serrote, martelo e prego e cola, lixa de mão. Falei, vou voltar para esse estilo, por que que eu estou falando isso, gente? Por mais que desagrade alguns que gostam de uma marcenaria mais rebuscada, mais fina, e eu vou falar sobre ela que eu estou com teleprompete ali, ó, de papel, com a listinha que não vai me deixar esquecer. Mas eu estou fazendo essa primeira introdução, é um vídeo quase ao vivo, hoje é sábado de manhã, deve ser 11 horas agora e daqui a pouquinho ele vai para o ar, até uma hora, duas horas da tarde, eu vou cortar algumas coisinhas só do início e do final para não ficar, né, talvez algum exagero, não um palavrão e coisa de baixo calão, que eu não falo isso, mas algum exagero, né, algum, que eu estou aqui muito espontâneo, tá? Apesar de eu ter feito um roteiro, eu não escrevi o que que eu vou falar, eu só botei uns tópicos para falar, então o desenvolvimento do texto sou eu mesmo e é agora, coisa que eu vim pensando. Então eu falei, gente, eu vou ter que publicar peça, fazer peça e publicar peça, voltada para esse povo que não tem alternativa agora, mas que pode conseguir ganhar o dinheiro. Por exemplo, na vizinhança, tem muita gente que continua empregada, esse pessoal que mexe com entrega, com comida, cujas firmas não pararam de trabalhar, as firmas que mexem com alimento, com medicamento, com hospital, esse povo continua ganhando e às vezes ganhando até mais porque teve que dobrar o serviço. Esse povo não está passando necessidade financeira, quem está bem empregado até aumentou o volume de trabalho, mas, e tem condições de comprar alguma coisa além do alimento, do remédio. Eu pensei, esse povo desempregado que está sem grana, que está só dependendo desses benefícios que o governo está dando, e que estavam aí, já tem um pouco de afinidade com mexer com madeira, que é a minha área aqui, então eu posso ajudar mais nesse sentido, eu vou ensinar a fazer coisas novamente só usando serrote, martelo, prego, cola e lixo. Então, eu adquiri um serrote novo, tá? Eu estava usando um serrote japonês, mas não vale a pena falar do serrote japonês, até usei em dois vídeos aí, porque o serrote japonês é tão caro, apesar de ser muito bom, ele é tão caro que ele custa o preço de uma serra circular de mão, de marca um pouco mais simples, até uma Black & Decker da vida, e você poderia ter energia e render muito mais o serviço. O serrote de mão que eu uso, o japonês que eu tinha, é mais porque eu gosto de fazer atividades só manuais, sem elétrica, às vezes. Apesar de que, gente, eu tenho todas as máquinas que um marceneiro precisa, principalmente um marceneiro robista. E eu tenho ainda algumas grandes, como um torno de bancada gigante, pesado, de mais de 300 quilos. Tenho uma desempenadeira profissional, antiga, mas também muito grande, com mais de 300 quilos. Tem uma tupi estacionária, que é profissional, nem desembalei ela ainda do pallet que ela vê, ela é muito grande e pesada também, que eu não usei ainda, vou usar uma hora. Tá, né, Ivan? Promessa continua. Mas, gente, eu falei, não adianta eu mostrar usando esse monte de máquina que a pessoa não vai se sentir incentivada a fazer. Ela precisa ver assim, ah, isso aí, pô, se ele tá fazendo só com serrote e prego e martelo, isso aí eu também consigo. E aí deu muito certo, gente, por quê? Eu fiz, eu tô com muita coisa aqui pra mostrar, eu fiz essa banqueta aqui, ó, tá? Eu nem precisava ter escondido os pregos como eu escondi, tá vendo? Não tem marca de prego, só que teve num lugar aqui que tava meio aberto assim, ó. Aqui, um preguinho aqui, ó, que eu dei porque tinha uma abertura maior. Mas o restante, ó, super segura, forte demais, com madeira de pallet. Isso aqui não é de um pallet usado, era de um pallet novo ainda, não montado, que eu ganhei de uma fábrica. Eu falei isso, então eu tô terminando de usar esse pallet não usado, um pallet que não foi pregado, que era madeira de pallet. Tanto o toco quanto o rip, esse aqui tudo foi feito com régua, ó, pranchinhas de madeira. Mas eu tô com um projeto desenvolvendo agora que eu tô usando esses tocos, ó. Pra quê que eu tô com isso aqui? Vamos falar pra vocês, iniciantes, ou povo que não tava acostumado a mexer com madeira, mas que gosta de mexer. Veja meus vídeos aí, os mais recentes. Tem vídeo mais antigo que eu vou deixar na descrição do vídeo, onde eu usei só ferramenta manual, até coisinhas miúdas de artesanato, que eu usei só ferramenta manual. Às vezes cola. Eu fiz um suporte pra trecos, tá? Um porta-trecos agora, que eu devo publicar também. Eu só usei restos de compensado, o serrotinho japonês, porque eu não tinha comprado esse aqui ainda, que é bem mais barato, faixa de R$80,00. Mas tem serrote aí por R$30,00, em casa de material de construção. Esse aqui é R$80,00, porque os dentes deles demoram a perder a fiação. Então eles são assim, é um... A marca é conhecida, tá, gente? Isso tudo aqui é da Black & Decker. Irving, Stanley, Deu Alt, que é uma marca boa. Quem é dono disso tudo é a Black & Decker. E eu sei que a Dilson Pinheiro já fez um vídeo sobre isso e tem aqui escrito também. Isso aqui é da Dinamarca, esse serrote fabricado, com tecnologia boa. O corte dele é quase de um serrote japonês. E é um de 22 polegadas, mais ou menos 55 centímetros. Que eu tava precisando de um, vou usar ele de agora em diante. Mas os vídeos que eu gravei foram com japonês. E o serrote japonês é caro. Então eu não aconselho ninguém a comprar japonês, não. Compre um serrote comum, se você não tem grana pra comprar máquina, tá? Ou se você não tem máquina. Um martelo, que pode ser um grande pra pregos maiores e mais pesados. Igual quando eu preguei isso aqui, ó. Prego de 9 centímetros, tá? 5 milímetros de diâmetro. Meio centímetro de largura, né? De diâmetro, melhor dizendo. Isso aqui eu preguei pra demonstrar que o próximo banco que eu vou publicar amanhã, domingo, dia 31 de maio, poderia ser feito com prego. Apesar de que eu usei parafuso lá, porque eu queria usar parafuso. Mas que eu ensinei que pregando também dá certo. Para as pessoas em casa que estão querendo ganhar um extra, se sentirem incentivadas a fazerem assim, como quando eu fiz essa banqueta que já passou de 140 mil visualizações. Eu olhei no YouTube estúdio hoje. Ela não custou pra mim, se eu gastasse o tempo que eu gastei. Já que eu não usei nada elétrico, o tempo que eu gastei pra fazer foram de trabalho mesmo umas 3 horas seguidas assim de trabalho. Então se eu contar o tempo, o meu tempo em horas, lixa, cola, prego, só. Lixa, cola, prego. Porque o serrote e o martelo, eu já tinha, ele não gasta. 140 mil visualizações em 10, 12 dias que eu publiquei. Uma peça que eu tenho certeza que se você fizer 4 num dia, e daí a pouco no outro dia você consegue fazer uma mesa, quer dizer, em 2 dias de trabalho, você ganha aí seus 300 reais fáceis sem gastar 30. Você ganha mil por cento em cima. Você que tá desempregado, você que tá precisando fazer a peça, ou você que gostava, tá empregado, tem dinheiro, queria começar a praticar marcenaria ou artesanato, mas não quer gastar dinheiro com máquinas elétricas caras, ou máquinas elétricas um pouco mais caras. Compre um serrote, arruma um martelo, cola, lixa, prego, parafuso, se você tiver uma parafusadeira, uma furadeira que serve como parafusadeira, aquela que quando você aperta você consegue controlar a rotação, também dá certo, mas não tendo, prego. Prego, prego, dá certo, fica forte, usando cola e prego, não, não, dependendo do jeito que você amarrar as peças, você travar, aí que dá certo mesmo, tá? Então é isso, gente, incentivar, vou falar muito mais coisa aqui para outros temas, tá? Incentivar as pessoas que praticar marcenaria, precisando de ganhar dinheiro, ou não precisando, mas como terapia, que é o que eu chamo de marcenoterapia, eu sei que eu chamo isso, que eu dei esse nome há muito tempo, tá? O pessoal fala assim, tá falando agora aí, marcenaria terapêutica, que o pessoal do Mega faz um programa, né? Tem marceneiros confinados, que o Piotr lançou muito legal também, tem muita gente falando, eu chamo de marcenoterapia isso há anos, que eu pratico já, 91, 2001, 2011, vai fazer 29 anos esse ano que eu pratico marcenaria hobby, tá? Eu sou robista, mas também tem um canal no YouTube para ajudar. Já falei demais, vou continuar falando. Isso aqui é um quase ao vivo, como eu digo, né? Então, gente, é possível praticar marcenaria sem máquina. Agora, quer máquina? Vai comprando aos poucos, se você for ganhando um dinheirinho com o que você for vendendo, se você conseguir, ou se você é robista, tem grana e quer começar, vai comprando, compra uma furadeira boa logo, ou se você não tem grana, compra uma mais simples. Tem furadeira aí, gente, de 100 reais, dessas marcas novas, mundial. Tem várias marcas novas aí, que tá montida, tá vendendo ferramenta agora, elétrica, e outras, você só imaginava a Tramontina vendendo faca, né? E a Mundial vendendo tesoura. Agora elas vendem máquina elétrica. Godia, que você pensava que só vendia pneu, vende máquina elétrica. E são muito baratos, tá? Muito baratos mesmo, comparado com outros. Dá para ir tendo aos poucos, depois você vai trocando e vai montando sua oficina, como eu fiz a minha, né, em 29 anos. Vamos mais seguir, gente, tá? Então, o meu estilo foi sempre esse, já, de praticar marcenaria fácil. Eu não quis botar o nome do canal Marcenaria Fácil, porque eu já tinha conta com o nome Eduardo Casagrande, e falei, ah, se eu mudar agora, o pessoal vai estranhar. Vai continuar sendo o Eduardo Casagrande. Eu boto, sim, marcenaria criativa na frente das minhas peças. Eu gosto de criar umas coisas diferentes, mas também copio muita coisa que eu vejo na internet. Eu não costumo copiar de vídeos que eu vi, mas de imagens que eu achei naquele site Pinterest, ou no lumberjocks.com, que é um site, não sei se é americano, europeu, e outros, tá? Outros, diversos. Vamos continuar. Como conseguir madeira? Ah, não tem madeira, não tem grana. Então, gente, caçamba. Caçamba é esse caçamba de metal que fica em obra. Às vezes tem marco de porta ali, tem resto de compensado, tem resto de friso. Muita coisa eu já achei em caçamba. Bastante coisa. Palete, que você acha caçamba às vezes. Às vezes acha palete jogado na frente de uma empresa, que ela arranca lá a máquina que ela comprou e deixa o palete lá, ou deixa a estrutura de madeira que vem embalando uma máquina grande. Garimpe, gente. Corra atrás. O principal segredo de conseguir madeira é acionar seus vizinhos, amigos próximos, parentes, pelo telefone, pelo WhatsApp. Todo mundo tem telefone, a maioria das pessoas tem. Aciona e fala, gente, eu preciso de madeira. Se você conseguir, me avisa. Tira uma foto, me manda, que aí você vai avaliando aquilo que você pode chegar. Aprender a desmontar as madeiras com apenas uma chapa de aço, um pequeno pé de cabra, chave de fenda grande. Aqui eu tenho umas cunhas de aço que eu uso. Cerro, às vezes, que eu levo o serrinho e cerro o prego que está incomodando para descolar e desmontar. E guardo tudo, está tudo guardado. E vou usando aos poucos. Você consegue madeira no lixo, nas caçambas de lixo, nas beiradas de empresa. Você vai numa marcenaria e pede sobra. Muitas vezes eles dão. Fala, me dá ponta aí de madeira, sobra, o que vocês iam jogar fora ou vender para lenha. E por aí você vai conseguindo. Bom, nem preciso dizer que essa pandemia aumentou muito o que já era grande. O YouTube. O YouTube é a plataforma mais vista no mundo. Se vocês olharem no... Entrarem no YouTube mesmo ou no Google, eu vou botar Brandcast. B-R-A-N-D-C-A-S-T. Brandcast, o mais recente, que deve ter sido em 2019, antes da pandemia, você vai ver que os números do YouTube são assustadores, mas bom, o YouTube é a plataforma livre. Você vê o que quiser, a hora que quiser, dá pausa, escolhe o tema, diferente de uma TV aberta, tipo Globo, SBT, Bandeirantes e outras. Que eles têm uma grade fechada. Eles que definem o que você tem que ver. E o horário e o dia. YouTube não, você que escolhe. Então por que o povo está migrando mais para o YouTube? Por que em 2019 o YouTube já era mais visto do que a Globo, do que as outras mídias, tipo Netflix, Globoplay e outras? Por que era mais visto? Já em 2019. Agora com a pandemia deve ter dobrado, provavelmente. Então assim, aproveita então esse gancho aqui, gente. Não era muito tema. Lembrar novamente. Pessoal de marketing das empresas, pessoal de marketing das empresas, eles estão vacilando muito. Volta a dizer, eles me fazem contato quase que semanalmente. Ah, a gente queria, a gente escolheu você para fazer um comercial, propaganda e fica meio que sondando, procurando preço. Eu sou muito sincero, gente. Eu não faço propaganda de graça, não sei para quem eu quero. E eu faço no começo dos meus vídeos de propaganda para a Red Lease, que é uma parceira antiga que eu tenho, que não me dá dinheiro, mas me dá produto e me dá atenção e respeito. Sempre me deu muito, muito aconselhamento técnico quando eu quero usar resina. Então agradecer de pronto aí o Beto da Red Lease, que sempre me ajudou, mas os outros também, sempre me ajudou. Nunca procurei eles para assinar contato, porque eu não quis. Nem sei se eles aceitariam também, eu também nunca quis fazer essa proposta. Eu não uso tanta resina assim, mas quando uso, usa deles que eu acho boa. Inclusive tem um galão aqui cheio que eles me deram há pouco tempo. Mas porque meu vídeo tem alcance também para recompensar. e a Purifique do meu amigão Zé Antônio e da Dona Cidinha, porque eles ajudaram a patrocinar praticamente sozinhos. Praticamente não, sozinhos, tá? Purifique. O primeiro encontro de marceneiros que eu idealizei, contei com um monte de amigos para fazer em Maringá em 2017. Depois o segundo encontro de marceneiros, ele ajudou também, eu liguei para ele na mesma hora, porque ele é marceneiro robista e adora. Então por isso que eu faço propaganda da Purifique. Primeiro que é uma empresa de credibilidade e o produto é bom. Segundo que ali tem um lance, uma coisa de amizade, né? A gente fez amizade, o Zé Antônio já veio aqui na minha casa. Eu já fui à casa dele quando fui no encontro de Maringá, mas estou devendo uma visita a ele à Dona Cidinha, indo para a gente dar uns passeios lá pelo Paraná. Então é vontade minha. Mas eu não sou fechado para atender a empresa. Só acho que o pessoal de marketing está vacilando. Tem empresa aí, tanto fábrica, quanto revendedora. Tem empresa aí contratando humorista a rodo, churrasqueiro e tal, e esquece de contratar o pessoal da marcenaria ou do artesanato. Pessoal que mexe de fato com madeira, gente. Vou dar mais uma olhadinha na câmera para ver se está tudo ok. Está tudo ok. Vamos continuar. Pessoal que mexe com marcenaria, artesanato, que mexe com madeira de fato, torno, torneia, peça, faz um monte de coisa, e que tem canal no YouTube e que o canal é bem visto, são as pessoas ideais para você vender produto. Ou você acha que eles vão confiar mais no humorista. Bom humorista, eu gosto de humor. Gosto mesmo. Comediante aí, pessoal que faz comédia stand-up. A gente tem muito vídeo. Eu gosto pra caramba. Só que eles vão confiar num cara que fala que não sabe fazer nada, serviço manual, ou ninguém está acostumado a fazer aquilo há anos, tipo o Pereira. Então as empresas que contratam o Pereira estão de parabéns. Contratam a Dilson Pinheiro estão de parabéns. E aí contrata outro, Daniel Estoppa, parabéns. Essa semana eu, o Daniel me avisou de uma situação, de uma empresa que ele fechou o contrato. Eu nem tinha muito contato com essa empresa porque não tive uma relação que me agradou lá atrás, mas a empresa é excelente, o produto que ela vendia é excelente e contratou um cara excelente que é o Daniel Estopa. Eu prontamente, tá, me desfiz de qualquer qualquer vaidade, de orgulho, passei uma mensagem para os representantes da empresa, você não sabe disso não, Daniel, está sabendo agora, está parabenizando por ter contratado o Daniel. Por quê? Porque merece. Como é que você vai vender? Como é que você vai vender? Quem faz muito isso é loja do mecânico, mas ela tem contratado também, voltou a contratar alguns da marcenaria, mas eu já estava a ponto de criticar mais. Contratando comediante, comediante, gente, o asqueiro, não sei quem, eu falei, gente, e o pessoal da marcenaria, o pessoal que de fato é respeitado quando dá uma opinião sobre o produto ou quando simplesmente você vê ele usando um produto, eu que assisto o vídeo, quando eu vejo fulano usando o produto, eu falo, pô, deve ser bom, porque o fulano aí é criterioso para usar. Ele não usa qualquer produto, qualquer máquina, qualquer ferramenta, então volta a dizer, pessoal de marketing da limpeza aí, as empresas que me contactaram, eu não ligo se vocês não me contrataram, eu tenho problema algum, eu juro que não tem, mas eu tampo minhas máquinas e ferramentas, tampo todas as marcas, porque eu não aceito fazer propaganda de graça, nem nunca aceitei, como a Globo não faz propaganda de graça para nenhuma marca, como uma própria loja que vende ferramenta, ela não quer o concorrente dela aparecendo na frente dela, é natural isso, entendeu? A empresa que processa a carne, ela quer o concorrente, ela fica enciumada, ela fica para trás, eu também não vou fazer propaganda para ninguém de graça, a não ser que apareça que não tenha dado tempo, igual o Serrote, não deu tempo de eu tampar ainda, mas vai tampar, por quê? Porque eu não tenho obrigação nenhuma, vocês podem ver na Globo quando ela usa notebook e fica aparecendo, Globo não, qualquer TV, a primeira coisa que eles fazem é tampar a marca do notebook atrás, para quê? Você acha que é proibido mostrar a marca? Claro que não, é porque ela vende comercial, e como eu estou transmitindo conteúdo aqui, é vídeo e muita gente assiste, eu tenho direito também, como outros têm o mesmo pensamento que eu, alguns não têm, vou fazer o quê? Isso é de cada um, e aí que eu queria aproveitar e seguir para o próximo tema, estilo, gente, você que é espectador nosso, ou você que é youtuber, primeiro, estou largando o pessoal de marketing para lá, acordem para os números do YouTube, pessoal de marketing, terminando, tá? Acordem para os números do YouTube, vocês estão demorando demais, vir para esse mundo aqui de conteúdo, de cada um na sua área, você é empresa de parafuso, está achando aí, está tranquilinha, nunca vi empresa de parafuso contratar ninguém, tem meia dúzia de marcas aí, eu uso todas, vai ter uma hora, vai ter uma hora que vocês não são obrigados a fazer propaganda, porque a gente vai fazer um complô aqui, vai usar uma só, uma bem que ninguém conhece aí, pronto, vai ser o jeito, tá? empresa de cola, de parafuso, de tinta, de verniz, de seladora, de lixa, de prego, de martelo, e por aí vai, tem que investir, porque a gente mostra nos vídeos, principalmente quem é muito visto, Odair e Pereira são os primeiros mais vistos do Brasil que mexem com madeira, tanto toneado, quanto outros tipos de madeira, igual o Pereira, o Odair é mais toneado, depois a Dils Pinheiro é muito vista, é um cara eclético, um cara versátil, que mexe com qualquer coisa, praticamente, a Dils só não torneia muito, estão empresas aí, finalizando vocês de marca, levem mais a sério, contratem as pessoas, vocês têm dinheiro de marca, é reservado no orçamento de vocês para isso, e todos nós sabemos, quem está no meio sabe, tá? E alertar os amigos com o teu disse do YouTube também, que o inverso disso, às vezes você faz propaganda de um produto e o seu cliente, se o seu cliente não está acostumado e você não faz um preparo ele, para ele entender que você precisa fazer comercial para melhorar o canal, para custear a sua oficina, para custear as coisas, para você melhorar, ele, às vezes, ele corre do seu canal, daí o Lucas me falou esses dias, ele falou, Eduardo, vou tirar um vídeo meu do ar, porque eu perdi mais inscrito do que ganhei com aquele vídeo, porque eu fiz alguma coisa assim, acessado, mostrei determinada coisa, ou seja, às vezes você faz propaganda de uma máquina ou de um produto, o povo, além de não gostar de você interromper um vídeo para fazer uma propaganda, ele, e não gostar daquele, daquele, daquele material, ele se sente assim, atrapalhado, então vai acostumando o seu, o seu espectador, as pessoas que são inscritas no seu canal, ou que acompanham o seu canal mesmo sem ser inscritos, porque às vezes você, as pessoas que acompanham o seu vídeo, nem 10% dela é inscrito e não se inscreve no seu canal, então aproveita aí, gente, aproveita, deixa, tá? Se gostarem, vejam os vídeos aí, na verdade, se gostarem, não, desse vídeo, não, que esse vídeo é papo de maceneiro, vejam os vídeos aí do canal e se gostarem, se inscrevam, tá? Isso dá uma moral, ajuda a gente, quanto mais inscrito e mais visualização, mais a gente é bem remunerado ou não, né, e consegue comprar as coisas para curtir aqui o canal, as peças que você vai fazer, o material que precisa gastar, tá? Então, avisar os amigos youtubers, né, que prestam conteúdo aqui, se vocês ainda não sabem disso, quem já sabe, tá ótimo, tem muita gente que sabe muito mais que eu, mas se você entrar no YouTube Studio, né, lá no seu canal, no celular ou no computador, mas principalmente no celular, você vê todos os dados e números do seu vídeo, do mais recente ou de qualquer um, lá você vai ver quantos inscritos você ganhou em cima daquele vídeo, quantos você perdeu, e é bom ver, quantos você vai ganhar de dinheiro, ou se vai ganhar, porque às vezes não tem remuneração, ou é pouca, é... comentários, né, críticas, tudo tá lá no YouTube Studio, todos os números, que dia que deu mais, que dia que deu menos, e tal, e aí você vai aprendendo a lidar com o seu público, saber o dia melhor de publicar seus vídeos, o estilo que você tem que usar ou se adaptar para o povo que gosta mais ou menos, porque tem muitos números ali, tem muitos detalhes que eles analisam no seu vídeo para te informar, entendeu? É isso. Bom, já estava falando dos perfis do conteúdo disso, pedir paciência também ao pessoal que vê a gente, nós somos todos diferentes, gente, então assim, cada canal tem um estilo, um estilo de trabalhar, tem um, por exemplo, eu, eu, né, eu sou marceneiro robista, porque eu faço por hobby, eu não vendo nada comercialmente, nem tinha empresa de mexer com isso, antes era mais para desestressar, a chamada macenoterapia, quando criei o canal, um ano, um ano e pouco depois que eu criei o canal, começou a vir dividendos, vir dinheiro por conta das visualizações, e o vídeo meu que, que contemplou isso no início, foi quando eu mostrei, no primeiro vídeo, a minha macenaria começou a ter visualização boa, eu falei, opa, e aí depois a reforma de um violão, depois eu fiz uma tábua de carne, tudo foi passando de cem mil, cem mil visualizações, e começou a dar dinheiro, não muito no começo, trinta dólares, vinte dólares, que é, é bom, mas, né, mas aí depois meus vídeos passaram de duzentos dólares, nunca passaram de quatrocentos, tá gente, vou logo avisando, e a gente sabe que tem gente aí ganhando muito mais do que isso, né, mérito de quem está ganhando, porque está tendo visualização, né, mas isso tem a ver com o volume de visualização, tá, e tempo que cada um em média, tempo em média de visualização na vida, às vezes, às vezes você tem uma retenção de quatro minutos e meio por vídeo, cinco, seis, quanto o outro só tem um minuto de retenção, é mais, menos remunerado, então é, tem a ver com quantidade de visualização, e o tempo que a pessoa fica vendo o seu vídeo, isso é que tem a ver com a sua remuneração, o principal é isso, tem outros, tem outros detalhes que eles levam em conta, mas o principal é isso, tá, então assim, cada um aqui tem um estilo diferente, então os próprios conteúdos, às vezes criticando o estilo, do outro, faça isso não, você tem o seu estilo, eu tenho o meu, o outro tem o dele, tá, e o público também, às vezes você vê, ah, eu não gosto do cara que fica falando no vídeo, mas esse vídeo aqui é papo de marceneiro, eu tenho que falar, né, ah, eu não gosto de live, o Otávio você tinha que fazer umas lives, eles ficam sempre me provocando, por que você não faz live? Eu particularmente não gosto de live, eu prefiro esse papo aqui, que eu tenho domínio ali de um roteiro, não é um roteiro, já disse antes, não é aquilo que eu vou falar, mas é os temas que eu vou falar, se não eu me perco, na live você despeça, as pessoas fazem perguntas, e eu não sou uma pessoa, que, não que eu não saiba, mas que o meu estilo seja, ficar dando explicações técnicas, sobre produto, sobre ferramentas, sobre manutenção de ferramentas, cada um tem um estilo, né, então assim, como é que é mais ou menos, eu vou falar assim, das pessoas que eu lembro mais, pode ter ficado um monte de gente de fora, vocês me desculpem, tá gente, quem é somente robista, que pelo menos eu identifiquei, Dimas Goiano, Enio, né, Enio é do treco de oficina, o Dimas Goiano é, o canal é o nome dele mesmo, e o Nohara, o Carlos Eduardo Nohara, né, eu vejo que eles são assim, mais, mais, eles tem canal, mas eles são mais robistas, a característica dele, quem é robista e é youtuber, que se dedica ao canal, também como forma de remunerar, oficina de casa, além de dedicar, oficina de casa, dá bons cursos de marcenaria, para iniciantes, e para quem já sabe um pouco, tá, oficina de casa, eu, eu sou robista, gosto de fazer, mas também gosto de mostrar, e vale a pena ser remunerado, mas apesar de que eu não só viso só lucro, nem ninguém aqui, desses robistas e youtubers, a gente visa lucro, mas gosta de fazer, né, então eu, Pioto, oficina de casa, o Francisco, da FJS Marcenaria, eu estou identificando como, como robista, e como youtuber, que se dedica ao canal, também para ser remunerado, o Empoerados, o Ed Sozeias, o Will do Carcará Garage, o Madeira Forte, do meu amigo Indalés, que tem um curso, tá bem iniciante mesmo, você não sabe nada de máquina e ferramenta, vai começar, bem do começo, e quer conhecer, como é que usa uma serra, como é que usa, como é que faz uma, uma, um encaixe de, de espiga, e furo espiga numa, numa serra, o Indalés tem um curso lá, tá bem legalzinho, tá, eu não sei se são 12 ou 13 episódios, eu até adquiri, é bom, tá, mas tem que ser, tem que lembrar que é para iniciante mesmo, se você já sabe alguma coisa e tal, não, espera um outro, um outro curso que tenha mais avançado, tá, quem mais? Esses, quem é profissional e é youtuber, ou era profissional e é youtuber, o Leão, que é um dos mais antigos de todos, Toninho Arteirinho, que são professores também, eu considero eles os mestres, cada um na sua área, o Toninho na área de tornearia, e o Leão na área de, de macenaria é, é incomparável, com o estilo dele, ele era da área de macenaria mesmo, né, é fera, pessoa muito, muito carinhosa com a gente, obrigado por tudo que você já me ensinou, tá, Leão, principalmente, o Edson Cunha, do canal Maré, obrigado meu amigo Edson, tá, pela mensagem que passou ontem, anteontem, ele tem um curso bom também, o Maré, eu já vi lá, tá gente, então é, cara que também sabe ensinar, era profissional ou é, e também ensina, né, o João Petim, é dessa área, e também tem, é youtuber, o Amarildo, móveis de demolição, tá, tem marcenaria, mexe mais com móveis de demolição, e móveis rústicos, mas sabe um tudo de marcenaria, de solda também, tá fazendo agora um quiosque bacana, na casa dele, tá terminando, ou já terminou, o Juninho Carpinteiro, que é profissional da carpintaria, principalmente de telhados, escadas, pergolados, varandas, e aproveitou e virou YouTube, pra ensinar conteúdo, é crack, crack, é um dos canais aí, gente, que vai, vai crescer muito, por conta do carisma do Juninho, assim como do Odair, do Pereira, tá, e outros, o Daniel Estopa, é profissional, era, agora a gente falou, que tá praticando menos marcenaria, tá dando mais aula, tem um curso excelente, excelente, tá gente, excelente, em breve eu vou divulgar esse curso aqui, porque esse curso tem a ver com o que eu falei no início desse vídeo, que é tentar dar oportunidade, pra pessoas que estão precisando ganhar dinheiro, o curso tá barato, pela quantidade de episódios, são muitos episódios, tá gente, tá barato, o Daniel é crack, que é professor, junto com a sócia dele, que eu não esqueci o nome, não sei se é Letícia, acho que sim, desculpa se eu errei o nome, tá, tem um curso excelente também, excelente, pra fazer móveis com madeira de pallet, igual isso aqui, isso é madeira de pallet, não tem a marca de prego aqui não, tá, ele também procura tirar o melhor da madeira de parte, as melhores partes, e fazer móveis excelentes, e esse curso é pra isso, e vende, tá gente, vende muito, quem conseguir, é um investimento barato, pra um conteúdo riquíssimo, conteúdo caríssimo, mas pra um investimento barato, tá, podem ir lá no canal do, o Daniel tá fazendo live direto sobre isso, eu acho que inclusive hoje ele vai fazer live, ou já fez, não vai fazer, agora é cedo, agora já são onze e pouco, pelo que eu vi no reloginho ali, mas quem, vamos falar mais, Belchior, craque, especialista em marcenaria, conhece o mundo aí da marcenaria, mundo mesmo, tá, Canadá, Europa, o Belchior, ele é professor mesmo, tá, gente, ele tem curso também, excelente, presencial, eu não sei se ele tá com curso à distância, mas presencial é certeza, ele provavelmente deve ter curso à distância, muito bom, um gentleman, sabe, junto com a esposa dele, que é o cara, eu chamo de casal marcenaria fina, a Evelyn e o Fernando Belchior, tá fazendo live, acho que duas, três vezes por semana, tudo, tá te ofertando de graça, um tira dúvidas, com explicações técnicas, de tudo que você imaginar de marcenaria, é muito bom também, tá, um pouco mais novo que o Leão, mas sabe pra caramba, recomendo, tá, ele realmente entende muito de madeira, e de marcenaria como um todo, tá, Belchior é um professor da área, mas quem? Kleber Saidelis, do canal Madeira Prima, também é profissional, porque, apesar de que eu acho que ele é jornalista, mas ele também mexe com restauração já profissionalmente, e também divulga, o canal deve ter outros, tá gente, deve ter outros tantos, agora, quem é youtuber profissional, na minha cabeça, não é, não quer dizer que não tenha sido, ou não é, marceneiro, nem outra profissão, quem é youtuber profissional, que se dedica 100% ao canal, Adilson Pinheiro, olha, montou uma oficina nova, grande, bonita, bem adaptada, ele ainda está terminando de montar, também conversei com ele essa semana, Adilson, parabéns, sucesso na sua nova empreitada, cara bom também, um dos mais vistos do YouTube aí, junto com Pereira e Odair Lucas, tá gente, ele é profissional, do mesmo jeito que Odair, olha, os três mais vistos aí no YouTube, e que são, que se dedicam 100% ao canal, são os mais vistos, não é à toa, Adilson se dedica 100% ao canal, então é muito visto, tem curso também Adilson Pinheiro, tá gente, procure lá no site dele, e no canal dele, que você vai achar curso do Adilson, que provavelmente, eu não vi os episódios, que eu não comprei, mas tenho certeza que é excelente, que Adilson, ele tem excelência em tudo que ele faz, ele é muito completo em tudo que ele faz, Odair Lucas, que se dedica hoje 100% ao canal, tinha empresa de manutenção de casa, de prédio, de elétrica, hidráulica, hoje em dia ele se dedica 100% ao canal, tá muito visto, tá tendo milhões de visualizações, Odair Lucas, dedicando mais a torneado, mas ele mexe muito com gigas, ferramentas caseiras também, meu amigo aqui, né, de perto, Adilson também é daqui, ó, dois dos três mais vistos do Brasil, dois são aqui no Espírito Santo, Adilson e Odair Lucas, né, e Pereira, docina caipira, eu nem preciso dizer, Pereira é quase um reality show, o canal do Pereira, porque as pessoas já estão acostumadas a ver ele fazendo comida, a esposa dele, os passeios na roça, e peças maravilhosas, madeira, que quem me dera tiver essa qualidade, e a diversidade de madeira que o Pereira tem, tudo coisa maravilhosa, gente, é isso, então falando de estilo de trabalho, vamos nos respeitar, nós que temos canal, eu sou assim, eu costumo ver vídeo, eu falei, isso não é obrigação, não é regra, não tem regra aqui no YouTube, o YouTube é que sabe as regras, ele põe lá quanto a respeito às pessoas, mas entre o YouTube, esse negócio de copiar a peça de outro, não copiar, quase tudo é copiado no Brasil, hoje no mundo, gente, tem nada para criar, mas não, depois que inventaram a roda, tudo é copiado, essa frase não é minha, não, mas eu li em algum lugar há poucos dias, então assim, só que se eu fiz um vídeo há pouco tempo, de uma peça, você vai lá e faz uma igualzinha, nem se preocupou em ver se alguém tinha feito, a primeira coisa que eu faço, hoje eu fui falar de uma cenaria fácil, eu falei, vou lá olhar se tem esse nome, não achei nenhum canal com o nome Mascenaria Fácil, mas fui criar o e-mail, tem lá Mascenaria Fácil, já existe um e-mail com esse nome, ou seja, provavelmente a pessoa tem canal, mas não é um canal que tenha despontado, para quê? Até para o cuidado, para alguém falar assim, mas esse nome é meu, eu sempre tomo esse cuidado, isso é de cada um, toma se quiser, o que eu posso fazer, né? Tem gente que publica a peça, há pouco tempo um amigo, colega, e o cara não dá o crédito, ou seja, ou ele não vê seus vídeos, e você está vendo dele, então fica assim, vai criando aquela situação de falar, não vou ver mais vídeos desse cara não, ele nem olha os vídeos dos outros, então toma um pouquinho de cuidado com isso, os colegas, os conteudistas, não é uma obrigação isso, não tem regra, é problema de cada um, eu estou dizendo que eu sou assim, eu respeito, eu copio muito de internet, quase tudo que eu faço, eu copio de internet, mas eu primeiro procuro ver se alguém publicou recentemente, para eu citar, inclusive fulano fez um desse, pelo menos isso, eu tento pelo menos, não estou dizendo que eu acertei 100% das vezes, tá? É isso gente, esse canal aqui é mais para a gente que está querendo aprender marcenaria de uma maneira mais fácil, tem muitos canais aí, vocês sigam os canais aí, que você vai conseguir tudo, se você quer um estilo mais fino, procure aí, os caras, o Belchior da Marcenaria Fina, se você quer aprender sobre máquinas, ferramentas, aferir ferramenta, quem faz muito gig também, é o Ricardo Mossegão, o pessoal lá do Mega, o Leonardo, o pessoal do Mega, eles têm muita, uma característica de primar pela qualidade, pela precisão, pela maneira de regular, de dar manutenção em máquina, principalmente no caso do Mossegão, as planas, ele e outros colegas lá do Mega, sei que o Leonardo também, tá gente, então assim, só seguir lá o canal do Mega, ou o canal do Ricardo Mossegão, que teve live ontem, ele ensinando, eu até vi, ele fez um unboxing de um adaptador, para a esmelilhadeira, tá, depois me deu sono, desculpa, até o Mossegão, que ontem eu já estava cansado, pra caramba, gente, vou ficando por aqui, gente, você que está desempregado, ou que é empregado, está desempregado, quer conseguir uma renda aí, com os amigos, colegas, vizinhos, fazendo móveis fáceis de fazer, eu estou começando a entrar nessa linha agora, e Daniel, o Estopa, tem custo disso, tá, então se puder pagar, paga o custo do Daniel, se não puder, vai vendo meus vídeos aqui, que também dá certo, vou publicar amanhã, inclusive um banco, nesse mesmo estilo aqui, em que eu ensinei, como fazer ele com prego, mas eu usei parafuso, aqui, esse aqui foi feito com prego, é o mesmo estilo do banco, que está lá, que vocês vão ver, vou mostrar ainda não, tá, usei prego, prego grande, porque esses tocos de palo, tem 4 centímetros de espessura, 4 vezes 2, 8, você tem que ter um prego, pelo menos de 7 centímetros e meio, para pregar madeira, e que não vale do outro lado, quando é em pé assim, você pode ter até prego de 10 centímetros, se tiver uma máquina, para fazer um pré-furo, melhor, se não tiver, eu tentei, e praticamente não rachou, então assim, se você bater devagar o prego, também dá, tá, quer aprender esse estilo, é isso aí gente, e estamos aí, amanhã estamos com um vídeo aí, de madeira de pallet, mas pallet não usado, então não tem marca de prego, estava meio empenado, mas eu dei um jeito, ficou boa, nem precisei passar na plana, foi um jeito que eu vou ensinar, esperem lá que vocês vão ver, valeu gente, bom final de semana para todos, tá?